Falamos agora do caso Letícia. O corpo da jovem, vítima de feminicídio, foi enterrado na última sexta-feira. O ex-namorado, acusado do crime, está preso. Parentes e amigos não se conformam com a morte da moça tão jovem, principalmente porque em setembro do ano passado, a Letícia tinha denunciado o Guilherme por ameaça e agressão, mas não adiantou. Olha aí. Familiares e amigos deram o último adeus à Letícia Barbosa no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Segundo a madrasta, Letícia fazia a alegria de toda a família e era muito amada pelos amigos. Letícia era um amor de pessoa. Não tinha coragem de levantar a mão para ninguém. Letícia amava cachorro, defendia as irmãs dela. Nossa, Letícia era um amor. Letícia Barbosa foi morta na madrugada da última quinta-feira na casa do namorado, localizada em Taguatinga, aqui no Distrito Federal. O homem, identificado como Guilherme Nascimento, de 29 anos de idade, era o namorado e agora é o principal suspeito. Segundo a polícia, Guilherme teve uma crise de ciúmes. Levou Letícia para o banheiro e ali no local, ele começou a desferir vários socos e chutes na jovem. Em um determinado momento, Guilherme começou a piorar a situação, a agredi-la ainda mais. Pegou a cabeça de Letícia e começou a batê-la na parede. Logo em seguida, a Letícia estava ali, se agonizando, ele fugiu do local. Vizinhos chegaram, acionaram o corpo de bombeiros e também a polícia civil aqui do Distrito Federal. Mas quando todos chegaram, a jovem de 25 anos já estava morta. Provavelmente, a Letícia teve um traumatismo crâniano e não resistiu aos ferimentos. Depois do crime, o Guilherme, que tem várias passagens pela polícia, fugiu do local. Mas horas depois, foi preso. Em depoimento à polícia, Guilherme afirmou que a intenção era realmente de matar Letícia e que não se arrepende de absolutamente nada. Não demonstrou nenhum arrependimento e, quando confrontado dessas pessoas que teriam relacionamento com a vítima, ele falou, eu ainda vou sair da cadeia e matar essas pessoas. Ele ameaçou uma pessoa que estava tentando um relacionamento com a Letícia ainda em vida. Eu a matei porque foi tudo o que ela fez para mim, tá? Ou seja, ciúmes. Segundo a família de Letícia, o casal se conheceu em junho do ano passado e vivia um relacionamento muito conturbado. Ele ameaçava ela, não podia ter um telefone, ela não podia falar uma mensagem, ela não podia ter um Instagram, ela não podia usar uma roupa, que ele se achava o dono dela, ameaçando ela. Inclusive, no tempo, ele me ameaçou também, porque eu não aceitei ele dar um tapa nela. Aí falou que ia me dar um tiro, foi no meu condomínio atrás de mim. Era conturbado. Para a polícia, antes do crime, Guilherme deveria estar na prisão. Por quatro roubos, três casos de Maria da Penha contra ela, e estava em prisão domiciliar. Ele é um indivíduo antissocial, perigoso, ele vive, como é usuário de drogadido, ele pratica roubos para manter o seu vício. E agora praticou um homicídio. Agora ele tirou a vida de uma pessoa. Então a gente espera que a justiça mantenha o Guilherme preso e que a condenação dele esteja na altura do crime que ele praticou. Não acredito que a justiça vá colocar esse monstro na rua. Eu não acredito que a justiça mais uma vez coloque ele na rua. Porque, até onde eu sei, ele foi preso e ficou há algum tempo e estava no semiaberto. Eu não acredito que a justiça cometa mais um erro. Pois é, porque com toda essa periculosidade, com todo esse histórico, vai para a prisão domiciliar, aí a gente não consegue entender mais as nossas leis, o nosso código penal, ou então a gente precisa mudar. Porque se está soltando gente com essa carga nas costas, o que faz uma pessoa ficar presa nesse país? E a gente não fala disso com a satisfação de saber que a pessoa está presa, não. A gente quer que a pessoa se ressocialize. Não é para apodrecer na cadeia e morrer lá, não. Ninguém deseja isso. A gente quer que as pessoas reparem onde elas estão errando e consigam consertar esses erros para continuar seguindo. Porque todo mundo vai evoluir, uma hora ou outra. A questão é a velocidade de cada um.